Oi, pessoal! Olha, a primeira dica que eu vou dar pra você que não tem firmeza na mão pra fazer uma costura reta. Então, essa dica é ótima e você tem que treinar em casa. Porque é assim que a gente começa. Eu também, no começo, tive que treinar vários tecidinhos pra pegar o jeito de costurar. Esse aqui é mais prático. Se você não tem o tecido, você pega uma folha, faz esses riscos com uma régua pra você treinar. Tanto você pode pôr a linha como sem linha, só pra você treinar, tá bom? E desse lado, eu vou mostrar pra vocês treinar curvas, né? Você faz um oito, você faz uns esses, você pega um prato, faz um círculo, ou faz meio círculo, como tá aqui, pra você ir treinando, tá bom? Assim você vai ficar bem... Depois você pode tá comprando uns retalhinhos e fazendo no retalho, tá? Porque aí você já vai pegando do jeitinho. Olha, eu vou mostrar pra vocês como pode ser feito no papel se você não tem o retalho. Olha, aí você vai pôr aqui na reta, olha. Com a linha, primeiro. Eu vou fazer com a linha, depois sem a linha, tá? Olha aqui. Tá bom? Tá costuradinho com a linha, ó. Ó a linha aqui. Dá pra vocês verem, né? Ó, agora eu vou tirar a linha. Tirar a linha da bobina também. Vou tirar tudo. Que é pra vocês verem que também vocês podem treinar sem nada. Só pra não gastar tanta linha, né? Ó, agora sem a linha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês ver o buraquinho, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O buraquinho. Aqui é com a linha, ó. E aqui, sem a linha. Fica a marquinha atrás, ó. Você tá vendo, né? Então, de qualquer maneira, dá pra vocês treinar. Tá bom? Essa foi a primeira dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.